Galera, seja bem-vindo em mais um vídeo. Você está no canal Bem Livre Brasil. Eu sou o Beto. Eu sou a Eli. E nós viajamos nessa casinha maravilhosa que é uma doblosinha. É, estou arrumando. Vale a bagunça. E o dia só está começando. Venha viajar conosco aqui dentro do sítio do Guto por enquanto. Vocês estão querendo conhecer esse mundão junto com a gente. Nós vamos sair essa semana ainda, né? Vamos. Essa semana nós vamos sair. Nós estamos aqui por causa de um compromisso que temos aqui, mas... Venha conosco, hein? Porque vamos sair, porque somos bem livre o Brasil, gente. Então tem que conhecer o Brasil. É isso mesmo. E contamos com vocês. E se contar? Ninguém acredita. Não acredita. É, galera. Começou um novo dia aqui no sítio. Os patinhos na lagoa. A galera aqui, ó. Lori na pintura. Gutão corta, serra, fura e parafusa. Está ali firme e forte, ó. Chora o pau. O Wesley safadinho está aqui, ó. Está no catacata. Está no catacata que nunca acaba. Ali está a Lee e a Lori. Ó, Lee e Lori. A dupla de duas. Vamos ligar. Vamos ligar um somzinho aí. Está a Mari. Cadê a Mari Itaca? A Mari Itaca está aqui, gente. Ai, que bonitinho. Vem, cago. O pai fugiu de mim. Ué, foi embora. Oi! Oi! Para na vaca. Pronto. É legal que ela para no cano ali, no cano preto ali e vai escorregando. Bom, vamos continuar o dia. Cadê o papaizinho? Olha que bonitinho. Hum? Cadê o papaizinho? É, cadê? Cadê o... Cadê o papaizinho? Ô, coisa linda. É, coisa linda. Cadê o papaizinho? Cadê? É, cadê o papaizinho? É, cadê o papaizinho, bebê? Cadê? Cadê? Olha que beleza. Olha, olha, olha. Cadê? 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 Olha isso, que belezura, gente, é foda. Da hora os bichinhos quando gola a gente, né? É uma belezura. Galera, olha só que da hora. Aqui, a maritaca aqui. Aqui, comendo bem gostoso. E por outro lado, dá uma olhadinha aqui, quem que tá papando aqui, olha. Olha que belezinha. Ela tá educada agora, mas agora a pouco ela tava comendo quase a maçã toda, viu? Aí, ó, tem até barulhinho. Da hora, né? É, bebê. Ah, eu vindo lá de baixo, lá, vim tomar um copinho de água aqui. Chego aqui, olha aqui. Preparando almoço de valente. Nossa, que chique. Botar o flango. Airfry. Airfry. Galera, esse airfryer é facinho você comprar ele. Como é que faz pra comprar esse airfryer? Entra lá no... Entra lá nos vídeos do Guto, que vai ter lá na descrição um link pra você comprar a sua também. É maravilhosa. Adianta bastante o serviço. Enquanto ela vai trabalhando aqui, eu vou trabalhando ali. E ela tem um cestinho que fica rodando também, ó. É, o cestinho... Vamos ligar aqui. Eu falo quando põe a batata, no caso aqui eu tô assando o frango. Vou ligar. Olha aqui o painelzão que ela tem, gente. Vou ligar aqui só pra vocês olharem. Olha aqui, você pode escolher aqui, ó. Tudo que tem. Viu que belezinha? E tem um cesto que você pode colocar aqui dentro que ele fica rodando. E outra coisa. Depois que você fecha, você pode olhar também, ó. Então encontra lá no canal do Guto. Isso, na descrição dos vídeos. Então você só tá trabalhando aqui na cozinha, né? Lava a louça, faz coisas pra arrumar. Olha, você tá alimentando. Eu lavo a louça. Lava a louça não, lavei roupa já também. Lava a roupa também? Mulher é a melhor utilidade. Isso faz tudo. Bom, vamos lá continuar o serviço. Vamos? Nossa, é um negócio tão interessante, né? Enquanto ela tá ali fazendo o almoço, foi ali ver as coisinhas que ela tá fazendo, e eu vim aqui pegar umas ferramentas, um negocinho. Aí quando eu olho aqui... Gente, olha isso aqui. Não é uma folha. Tá vendo? É uma barboleta, olha. Olha lá, ó. E tá viva, ó. Tá vendo, ó? Ó. Parece uma folha. Legal a natureza pra poder se camuflar nas coisas, né? Enquanto isso, olha o segurança. Balança só o rabinho. Né, Thor? A cara de sono. Dá uma espreguiçada aí pra nós, hein, tio? A bó, bó, rã. A gente viu? Ó o povo, tá numa luta só, ó, aqui. Ó o Wesley quebrando tudo. Chegou o Zete. E ó o chefão, né? Olha isso aí. Agora a Loren. Tá na pintura. E o Zete. Como é que chama? Loren Zete. Loren Zete. A dupla de dois, né? Responsável aí pela energia aí, deixa eu ver. Alço. Não brinca nem o serviço não, Beto. Não, pessoal. Tá numa batalha aí. Que negócio tá bom, hein? Só gente grande trabalhando. O Wesley trabalhando. Olha como é que ele trabalha. Olha. Rock, rock, rock. Eu podia bater mais um pouquinho ali, ó. É, galera. O negócio tá a força total aqui. Muito bom, hein? Vamos lá. O Beto tá com uma parceria aqui, ó. Tá fazendo o que aí, Betão? Tá me ajudando aqui a fazer o encanamento aqui. Porque a vaca, a vaca pisou ali no, pisou no cano. Quebrou todo o cano do esgoto aqui. Agora nós estamos refazendo ele, botar tudo novinho. Bonitinho. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Ótimo. Olha o abacaxi. Dona Maria. Olha o abacaxi, Dona Maria. Olha o abacaxi, calma, calma, vem de abacaxi, ó. E pode terminar aí? Antes de você terminar aí, vamos lá, lavar as mãozinhas, vamos lá? Vamos. Bora, então. Temos hoje para o almoço arroz, repolho com carne moída e batata, feijãozinho cremoso, bem suculento, salada de alface que não pode faltar, uma saladinha, umas coxinhas. Olha que lindas, douradinha. Uma saladinha de vinagrete com pepino, suco de maracujá. Trouxe meu pouquinho de beterraba aqui, pelo que eu vi aqui, ninguém gosta de beterraba, só eu. E é isso. Bora comer, porque a vida não é só trabalhar, né? Tem que comer também. Ah, galera, nós estávamos no tram brabo lá, né? O que nós viemos fazer aqui em cima agora aqui? Pegamos almoçado. Vamos pegar um rango bom, vamos ver o que ali preparou para nós, né? Vamos ver que ele está, é pela cara da mesa ali, tá? Tá bonito? É uma coisa boa. Dá gosto? Enche a boca d'água? Nossa, já estou com a boca cheia d'água. Nossa, não é possível, deixa eu ver aqui. Gente, olha esse flango. Olha esse flango. Olha aí, saladinha. Pera aí, deixa eu ver aqui. Só um cem, gente. Só, pera aí. Hum. Você é a torna passarinho? Hum. A coxinha do... Coxinha da alza. Hum. A irmã da marinha. Hum. 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 Gente, olha isso. Mais um aqui, ó. Olha, tem até o Rei Polho. O Rei Polho. E o Wesley está na área. Vamos almoçar? Vamos. Esse Wesley safadão. Ah, safadinho. Safadinho. Alguns momentos depois... Pratão pronto ali, né? Tudo bonitinho, mesa arrumadinha. Só que agora é a hora da contenção. Olha a correria. Agora a Lauren na louça. Ali aqui na arrumação também. Hora de guardar a outra. Hora de guardar. O Wesley ali não está conseguindo respirar. Não sei porquê. E está tendo um duelo aqui. Guto, Zete? Campeão sempre, né? Aí, ó. Zete, como é que está isso aí, Zete? Invicto até hoje. Já está perdendo, mas não vai virar de novo. Vai virar, né? Aí o negócio está... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos fechar, Betão? Vai lá, manda a bala, vai. Vamos começar, hein? Olha isso. Um. Um. Oh! Oito. Quase que foi a segunda, hein? Nossa, a segunda a gente já mata agora ali, ó. Opa! Você corta, não quero, não quero, não quero. Ô, Beto, você corta aí. Orra, meu. Falou. Falou. Depois de um belo almoço, o Beto renovou as forças e terminou o serviço. Pô. Agora sim, ó. Encanamento feito. Vem de lá, cai na caixinha, blá, 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 aí. Pronto. Vai, bora. Terminado. Agora eu vou só cobrir de terra. Acabou. Esse aqui acabou. Mas um serviço concluído com sucesso. Né, fi? Com a supervisão aqui do... Da Mari. Verdolengo da Mari. É Mari? Mari, taca? Essa aqui é adestrada, ó. Vai e volta. Despertinha, né Mari? Volta pra comer. Aqui é comida garantida. Eita, só, hein? Como é que tá vocês? Bom, né? Vê os bichinhos ali comendo, belezinha, né? Olha só. Novamente a casinha. Por que a casinha? Gente, eu lembrei aqui de uma coisa muito interessante. Você nunca deve resolver coisas com a cabeça quente, porque não dá certo. Em qualquer situação que seja, cabeça quente não dá certo. Larga, vai fazer alguma coisa. Por quê? O que eu vou contar agora pra você é muito importante. É muito legal. Olha só. Uma certa... Algumas pessoas conhecem isso daí. Uma certa vez, um pessoal morava numa casinha parecida com essa aqui. Uma família morava aqui. E uma outra família morava numa outra casinha parecida com essa aqui. Pra lá. E tinha uma horta próximo deles. Próximo deles. E tinha um tal de um burro amarrado aqui. O burro tava amarrado aqui. O que que aconteceu? Quando foi de noite, a família toda foi dormir. Quem apareceu de noite e sortou o burro? O inimigo. O próprio diabo. O diabo pegou e sortou o burro. Só isso que ele fez. Ele foi lá e puxou a cordinha. E sortou o burro que era dessa família aqui. O burro andou, 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 andou. Chegou na horta. E fez a festa na horta. Comeu um monte de coisa. Pisoteou sobre as coisas. O dono da casa viu. Escutando o barulho. Chegou lá. A horta dele foi invadida pelo burro dele. O homem catou um pedaço de pau. Mas deu no burro com força. O burro tropeçou. Caiu, machucou o burro. O dono, o dono do burro, acordou com o barulho do burro gritando. O que ele fez? Brigou com o vizinho. Os dois saíram no tapa. O de cá machucou o de lá, porque o de lá machucou o burro dele. Mas machucou de deixar o homem de cama. O filho do homem lá que estava machucado veio brigar com o homem daqui. Encrencou com o homem daqui. Machucou o homem daqui também. O filho daqui. Eu sei que foi uma brigaiada danada. E o trem, todo mundo machucou. Uma amizade de anos. Virou um boné, velho. Aí o anjo apareceu perto do diabo e falou assim, diabo, o que você fez? Ele falou, só soltei a cordinha. Entendeu? Às vezes, o diabo vai lá e ele dá uma cutucadinha no C, dá uma cutucadinha no outro, para poder fazer as coisas. Ele não faz nada. Ele só dá aquela cutucadinha, aquele empurrãozinho. O resto é por nessa conta. Então, não deixe o inimigo brincar com você, não. Você é muito mais forte que isso. Quando alguma coisa acontecer, não resolva hoje, não. Aquele papo, leva agora, porque você vai perder essa oportunidade. Não, deixa para amanhã que você vai ver que aquilo não é importante, que aquele outro não precisava ser resolvido agora. tem coisa que precisa ser resolvida já, lógico, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem muita coisa que não precisa ser resolvida agora, não. Você entendeu direitinho? Compreendeu como é que funcionam as coisas? Então, é isso daí. Não deixe o diabo ficar empurrando você, não. Empurra ele. Manda ele embora. Vaza da sua casa, que ali habita o Senhor Jesus na sua casa. Não o diabo, tá bom? Não resolva as coisas com a cabeça quente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muito obrigado pelas palavras lindas que vocês colocam ali para eu ler. Eu leio todas. Eu não consigo responder, mas eu estou lendo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. É, pessoal, o serviço aqui está todo vapor. Cada um pega uma coisa para fazer. O serviço flui, que é uma beleza, né? Vou mostrar para vocês, atualizar vocês. O que foi feito já. Encanamento aqui, né? O que o Beto fez, ó. Colocou a terra. Pronto, finalizou. Tá top. Agora eles estão ali embaixo, estão na pintura. O Thor na contenção. Né, Thor? Você ficou sumido hoje, Thor? Você ficou sumido, bonitão. Ó o Thor. O Boomer. Oi, Boomer. Opa, cai na perninha curta. Belezinha. E o Theo está ali. O Theo Tatu. O Theo anda fazendo um buraco na lateral da casa. Está parecendo o Tatu. Nem parece que tomou banho a semana agora que passou. Agora o Beto está passando... O que está passando aí? Estou passando uma resina aqui. Resina? É, um produto na parede nova pra poder... Porque se eu passar a tinta direto aqui, ó, ela não pega cor. Nossa, você está fazendo o fundo, né? Estou umedecendo, né? Passando o fundo. Eu não queria falar passando o fundo na parede, porque... Mas eu estou passando o fundo. Eu não... Não, porque resina é só quando finaliza o serviço. É, então estou passando o fundo aqui, então. Hum... Nossa cor preferida. É verdade. Aranja. O meu é amarelo. Laranja. Enquanto isso, aqui na contenção, dá uma olhada ali, ó. Quem está trabalhando, dá uma olhada ali. Olha, pessoal, que lindo que está ficando, olha. Tudo pintadinho de branquinho. A Lore aqui, só na pintura, né, Lore? Quase pronta a arca do Guto. A arca do Guto. Esse como vai chamar a arca. A arca. A arca. Esse bichinho aqui, ó. Só caralhinho. Ah, que belezinha. Olha aqui, ó, pessoal. Aquela grade, ó. Que nós trouxemos no carro. Olha só que ficou legal. Foi bem útil aqui, ó. Foi. Foi muito bom, né? Combinou, você viu? Combinou. Tudo combinando. E branquinha também, vai passar uma tinta nela, pra tirar isso. É. É que aí mantém ela branquinha, bonitinha, né? É, ficou bom. Também dá tempo. É. Hoje vai finalizar nas tábuas mesmo. É, pessoal. Tá escurecendo por aqui, tá na hora de parar o serviço, né? Mas olha aqui, o Beto já deu a primeira mão aqui, ó. Numa parte. Tá ficando bonito. E... Opa! Que susto. É, Mari, sim, me assustou. E eu vou recolher a roupa, porque tá esfriando, pra não pegar o sereno na roupa, que já foi lavada e cheirosinha. Né, Mari? É. Vamos lá pra cima? Tá na hora de se encostar, já. Né, Lidona? Olha que fofinha. É dar um gol rasante na cabeça da gente, pra gente se açúcar. Me assusta. Bora? Bora? É. Bora que bora. Aí, ó. Parceria. É. Comer minhas tranças. É. Bora recolher a roupa. Pessoal, vim recolher a roupa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra poder secar os tênis, que fica muito mais fácil desse jeito. E aí, me diga aí, como que você faz pra deixar secando os tênis? Ó, eu coloco assim, ó. A sacolinha. E coloco o tênis aqui, ó. E ele fica virado pra baixo. Não fica água empossada. E seca rapidinho. Diz aí nos comentários, como que você faz? Você faz assim? Você já conhecia esse método de fazer? O que que você acha? Pelo que eu tô vendo ali, o serviço não vai acabar agora, não, viu? O Beto deu a luz lá embaixo. Vai ter hora extra. Ó, vou descer aqui, que o pessoal tá lá embaixo, ó. Tá vendo? Então, tá iluminado lá. Tá bem iluminadinho. Aí dá pra adiantar o serviço, né? Com luz dá pra rolar até uma hora extra aí, hein? Ficou bonita aqui, tá tudo terminadinho, ó, gente. Colocou... Miojo. Depois de um cafezão, reforçar desse, não precisa nem jantar mais. Só na hora extra hoje? É hoje, Rude. Rude, é hora extra, galera. Tem que terminar esse negócio hoje, porque amanhã... É um novo dia. É um novo dia. Depois de um dia de serviço, começou as golosinhas. Gente, eu tô torrando amendoim aqui. Torrando aí na panela grossa, que torra melhor. E eu vou fazer aquele amendoim, que vem dentro do saquinho com açúcar. E o Guto deu a ideia de colocar um pouquinho de toddy. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar pra vocês se vai dar certo. Delícia, hein? Eu não curto, mas parece gostoso. Hum, vai ficar bom. O amendoim torradinho, do jeito ali. E enquanto eu tô ali, ali está aqui. Olha só. Vai rolar? O que que vai rolar? Um pastel. Vai rolar um pastel? De carne moída com batata. Mas quem que vai fazer esse pastel? Eu tô fazendo carne moída. O Guto vai fritar o pastel. O mestre Guti vai, vai, vai entrar e achando... Oi, chegou? Rapaz, você vai queimar a língua, isso? Cadê o sal? Não, vou colocar... Não, sal não. Você quer salgado ou quer doce? Posso fazer metade. Eu tiro a metade dele, faço... Eu vou tirar metade dele, fazer metade salgado e metade doce. Ó, estamos trabalhando até agora. Rapaz, você... Pode colocar nem para fazer um pastelzinho? E eles estão fritos, hein? Osso! Então vai rolar um pastel de carne moída com... Batata e uma catinha de queijo, né? Ah, vai rolar um queijinho, então. Muito bem. Vamos ver como é que vai ficar esses negócios aqui. Galera, olha só. Como que ficou isso aqui, ó. O Guto tá aqui só no degustaciono. Muito bom. Ó. Muito rico. Muito rico? Muito rico. Muito saudável. Muito doce. Doce. E aqui na contenção aqui, ó. Ela tá de regime. Dá uma olhadinha. Eu tô tentando, mas não vai dar certo. Ela tá no regime. Docinho ali. Mendoim aqui. Doce. Mendoim ensorgado aqui. Olha isso aí, ó. O que são o mendoim? Torrão de açúcar. Vou não salvar. Ficou bom. E aqui na contenção, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Agora tá aqui a carninha com batata. Esperar cozinhar. E fazer um pastel. Vai rolar um pastel. Já mostro pra vocês, hein? Ó, pessoal. O Guto fez os passeizinhos e nós estamos fritando. Olha aqui, ó. Né, Lore? Tá cheiroso, hein? Ô. Ó. Se gosta mais clarinho, se gosta mais douradinho. Vocês, gosta com o pastel aí? Aqui é o trabalho do Guto. Tomatinho picado. Agora é só fritar e degustar. Ali fez, cozinhou ali a carne moída com batata. Aí o Guto veio, olha só. Fez esses pastéis. E ele não ficou só nos pastéis, não. Dá uma olhada aqui. O que ele acabou de fazer aqui, ó. Ô. Olha aqui, gente. Vamos lá no galinheiro primeiro, né? Vamos lá. Pegamos lá nossos ovinhos aqui, ó. Olha. Caipiras produzidos aqui no nosso sítio. Fizemos uma maionese. Olha aí essa cremosidade. Olha que linda. Parece comer com pastelzinho, né? Hum. Tá bom demais. Já experimentou? Tá no tempero aí? Tá certinho? Falinho, toque, salzinho apurado. Nossa, que delícia. Já era. E aí, pastelzinho? Você não gosta, né, de pastel, né? Não, quase nada. Ali é a doida do pastel. Ama pastel, gente. Que loucura. Uma caixa rosa aqui, cheia. Uhum. E aí, Betão? Não, eu... Assim... Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras, ó. Hum. Não, de novo não. Você vai falar que eu tô fazendo mal o tarde? Hum. Hum. Gente, sabe quem fez pastel? Lee Laurie Good. Eu fiquei sentado no sofá. Na degustação. Eu vim aqui só pra degustar. Não, você foi lá pegar o ovo da maionese. Ah, é. Precinho. Gente, eu sei que essa hora que você deve estar sentadinha e tá combinado, pensando o que tem na geladeira. E eu aqui comendo pastel. Imagina que maldade essa. Hum. 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 E assim vamos encerrar o nosso vídeo, né? Galera, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Porque se contar... Ninguém acredita. Tchau. Tchauzinho. Valeu. Tchauzinho. Valeu. Tchauzinho.